No vídeo de hoje eu vou medir a corrente dele, ele tem 13 volts AC e eu vou derrubar até 12 volts AC e vamos ver qual é a corrente que conseguimos tirar desse pequeno transformador o transformador está novinho pessoal é pessoal, no vídeo de hoje não vai ser aquela resistência, aquela resistência grande que eu testo que vocês estão acostumados a ver vai ser essa resistência aqui que eu tenho de secador de cabelo eu vou ligar aqui e vou testando nas espiras aqui dessa resistência de aço selício aqui também, de aço cromo né pessoal, é um aço cromo, perdoe aqui também eu vou medir a voltagem, a queda de voltagem vou utilizar o amperímetro, o alicate amperímetro na escala AC 0 a 20 amperes aqui, monitorar vou usar o smart multímetro, para medir a voltagem AC emender esse fio para ficar maior pessoal eu peço cuidado de vocês, que é iniciante a utilizar luvas de proteção pois estamos manuseando aqui com corrente elétrica e também tem água pessoal tem água envolvida aqui no meio vou colocar uma ponteira aqui vou colocar o alicate amperímetro aqui para medir a corrente de saída a gente vai passar pela pinça aqui do alicate aqui tem chapas, chapas de aço selício igual transformador pessoal e vai captar o campo aqui passando os círculos de amperes aqui para quem nunca viu um pessoal, está aqui estão vendo as chapinhas aqui então quando fechar a pinça, faz um contato vou cortar mais esse fio aqui quero mandar um abraço para todos os meus inscritos os antigão e os novos estão se inscrevendo e estão comentando, não tenha vergonha pessoal de comentar tira suas dúvidas é normal, é assim mesmo, a gente tem dúvida a gente tem vergonha e tem dúvidas, fica com vergonha de perguntar mas você pode perguntar pessoal, não tem bicho não se você não quiser comentar, estiver com vergonha pode colocar uns emojis aí nos comentários uns emojis batendo palma com as mãozinhas aqui a gente já agradece a gente já fica alegre aqui com uma criada de conteúdo eu vou colocar esse fio aqui, senhores vou abrir aqui um pouco esse inspiro aqui e essa aqui vai ficar em repouso e eu vou começar a medir daqui para frente vou começar a medir daqui para frente aqui então eu vou ligar o nosso trafio aqui na rede elétrica liguei na rede elétrica agora eu vou ligar o disjuntor que é ligado em série com as tomadas agora eu vou colocar a ponteira do multímetro para medir a voltagem AC temos 13 volts AC e agora eu vou começar a ligar o nosso transformador na carga ou seja pessoal para quem não viu esses testes ainda aqui no canal que nós faz eu vou derrubar de 13 volts lá 13 volts AC vou derrubar para 12 e aqui vai aparecer a amperagem que eu quero posso derrubar ali também para 11,5 11,5 volts AC ou para 12 porque como eu vou ratificar utilizando capacitores ela pode também cair um pouco ali um pico de queda até 11 volts AC vou derrubar primeiro até os 12 volts AC e vamos ver a amperagem entregue aqui então vamos lá senhores vou colocar aqui bom, temos 12,3 volts AC e lá 2,6 amperes vou diminuir um pouco a mola 12,25 AC 3 amperes como não está bem mergulhado na água pessoal fica aqui evaporando um pouco e aqui 12,28 mais para frente 12,14 3,4 amperes um pouquinho mais para frente 12,10 3,6 amperes quase 3,70 ali aqui mais para frente temos 12,0 volts e 3,8 amperes quase 4 vou colocar aqui pessoal esse alicate aqui para mergulhar mais ela dentro da água porque ela está subindo aqui então ela pode abrir se você é um cara que gosta de fazer projeto de fonte caseira carregador de bateria depois eu convido você a entrar no meu canal e conhecer o conteúdo aqui então vamos iniciar de novo continuar 12 volts 3,7 amperes 11,9 volts 3,9 amperes 11,8 volts AC 4,2 amperes ou seja pessoal em 12 volts temos ali 3,6 amperes 3,5 amperes dá para fazer um projeto de carregador de bateria de moto perfeito e também fonte para CD Play CD Play da Pioneer da Sony Keywood JVC outra marca que você tiver aí então vou derrubar agora para 11 volts vamos ver a amperagem entregue que no caso seria um pico de pancada ali derrubar para 11 volts o trafo 5 amperes 6 amperes 10 volts não 6 amperes 7 amperes pessoal em 11 volts ok então em 12 volts ofereceu uma corrente para nós de 3,5 amperes é isso aí mesmo pessoal esperado porque como se trata vou desligar ele aqui como se trata de um já está medindo a resistência do secundário vou tirando aqui aquele automático como se trata de um transformador desse calibre desse calibre aqui de 81 watts de potência de 81 watts de potência e um área útil de 9 um área útil de 9 então é isso mesmo pessoal nem esquentou tanto ficou com uma variável boa também só fez só começar a amornar fazer com 12 volts AC 13 volts AC coloco no caso aqui coloco talvez uns 2 capacitores ali retifica e eu faço estilo fonte porque a fonte tanto vai carregar a bateria como vai ser para ligar um CD play já é 2 e 1 não precisa porque se você fizer preste atenção aí nessa dica porque se você fizer ele só carregador com a pontificadora se um cliente seu procurar você for querer ele para for querer ele para utilizar no CD play você não vai poder você vai ter que modificar ele modificar tirar mais volta secundária para ajustar a voltagem de DC mas relembrando pessoal vocês podem fazer do tamanho que que vocês quiserem tá ok basta seguir o vídeo lá da montagem que é o vídeo 2 que vocês vão conseguir sem problema algum então fiquem todos com Deus se cuidem e valeu pessoal e valeu pessoal